Aí começa a semana resgatando algumas músicas raízes, músicas raízes que marcaram aí, que deixam muita saudade, que a gente toca ainda por todos os cantos. E uma dela é Expresso Boiadeiro, interpretando aqui no acordão do Juvenil pra vocês aí. Vamos lá? Se inscreva no canal. E agora? Vamos lá, procuro! Vamos lá, procuro! Vamos lá, procuro! Vamos lá, procuro! E a outra é uma música muito bonita Aqui do sul do Brasil Que é qual? O vento dos monarcas Oiga O vento dos monarcas Sontra Rol! Move it! O que é isso? O que é isso?